Capabit Me diz o que eu tenho que fazer pra te ter E eu vou na mochima para agradecer Nos dois na minha cama Mambo vai arde Vou te amar pra sempre Nos dois sangra be Nos dois sangra be Nos dois sangra be Eu vou na mochima para agradecer Nos dois na minha cama Mambo vai arde Vou te amar pra sempre Nos dois sangra be Baby faz um tempo que eu não to bem Coraço abandido eu só quero te ver Vou na mochima para agradecer Diz só o que eu tenho que fazer pra te ter E despronta pra ser minha mulher Quem não sabe não estraga baby Eles todos vão pra cá pra ver Me diz o que eu tenho que fazer pra te ter E eu vou na mochima para agradecer Nos dois na minha cama Mambo vai arde Vou te amar pra sempre Nos dois sangra be Nos dois sangra be Se eu vou na mochima Nos dois sangra be Se eu vou na mochima Para agradecer Nos dois na minha cama Mambo vai arde Vou te amar pra sempre Then it rain Yeah Frips I wanna Free Vou fazer acontecer Samadas Samadas no meu phone Ring ring Calma amigo Que eu faço pra te ter E tudo que eu quero é só tá bem Flexi right now You flexi mama Fica só comigo Vai ser happy mama Yeah take it mama Eu te quero right now Yeah Flow on the track Flow on the track Flow on the track A paz me diz o que eu tenho que fazer pra te ter E eu vou na mochima para agradecer Nos dois na minha cama Não muda em pé, não te ama pra sempre Nós dois se enrape, nós dois se enrape Nós dois se enrape, se eu vou na te cima para agradecer